No tag de volta e vamos pra mais um vídeo gurizada, dessa vez informação sobre Juliano, isso mesmo, o jogador aí que estava sendo disputado, entre aspas, né, pela dupla Grenal, mais pelo Inter, né, do que pelo Grêmio, o Grêmio estava só avaliando o jogador, não tinha chegado com nenhuma proposta oficial de fato, mas agora o fato é que Juliano tem um novo destino, a gente vai falar sobre isso agora. Cara, antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela ONU Futebol, galera, não baixou ainda, mano, pega no celular agora, ou se você já tiver pelo celular, vai no link que está aqui na descrição e baixa, é tanto pra Android como pra IOS. Cara, a notícia do Juliano brotou, brotou aqui na tela do meu celular, não só ela, mas como várias, mano, já sai muita coisa, às vezes sai lá em São Paulo, sai lá, sei lá sabe aonde, e vocês já tem na telinha do teu celular instantaneamente. A ONU Futebol é demais, gurizada, é demais, além de ver tabelas de qualquer campeonato de futebol do mundo, e claro, também acompanhar os jogos do seu time em tempo real. Baixa aí que é de graça. Vamos lá então, gurizada, Juliano, essa novela aí que, mais uma vez, Juliano não vai vir aqui para o Rio Grande do Sul, galera. Juliano tem seu destino programado para ser o jogador do Corinthians, isso mesmo. Juliano deve estar indo para o Corinthians, é informação que vem lá do Globo Esporte, e que diz também, né, que a escolha do Juliano foi por acertos aí, contratuais, salariais, e por um, uma, eu acredito também que por uma visibilidade, de repente, por estar no Corinthians, e ter um clube diferente dos que ele já jogou aqui no Brasil, né. Inter não tinha cacife também para bancar o Juliano. O Grêmio não mostrou aí uma proposta oficial. A ideia do Grêmio é trazer até três jogadores. Não quer dizer que vá trazer três jogadores. Mas, pelo menos dois são prioridades. Um oito e um nove, ou seja, o atacante e o volante. Um meio campo ali de presença, né. Mas, o Juliano saiu de questão. Saiu de questão. O Grêmio tem alguns nomes sendo estudados, nomes fortes, nomes fortes nos bastidores. A gente não conseguiu descobrir ainda quem são todos eles. Mas um dos mais fortes é Paulinho. Paulinho está muito, 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 muito quente nessa informação de que Paulinho possa estar, sim, assinando com o Grêmio. E é um jogador caro, é um jogador bom, de extrema qualidade. E, obviamente, o Grêmio não iria conseguir trazer Paulinho, também Juliano, mais um centroavante. E, também, sobre o centroavante, o que mais está aí pintando, também, como um nome para ser acertado com o Grêmio, é de Roger Guedes. Não quer dizer que ele vá ser acertado. Não quer dizer que o Grêmio já tenha uma proposta em mesa. Não temos esta informação. Mas, nos bastidores circula que Roger Guedes, sim, pode ser um grande nome. Mas, a gente vai ir atrás dessas informações e, assim que tivermos, a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza, gurizada? Não se esqueçam de me seguir lá na buia.live.noteglives todos os dias, com prêmios, inclusive camisas do Grêmio e muito mais. E, também, se inscreve aqui no canal e deixa o likezão. Fechou? Lembrando, também, pessoal aí que veio, de repente, pelo Corinthians, né, mano? A contratação do Juliano não vai impossibilitar do Corinthians tentar contratar o Renato Augusto. Renato Augusto também era um nome que estava sendo estipulado aqui no Grêmio. Mas, Renato Augusto pode ser, também, jogador do Corinthians novamente. Beleza? Quando a gente tiver mais informações, a gente traz aqui para vocês. Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Falou. Fui. Fui.